E aí galera, beleza? Bom, hoje estamos indo aqui para a Aparecida do Norte Estou indo encontrar o pessoal aqui É... agora são 5h50 da manhã A gente quer sair bem cedinho, né? Pra poder chegar lá e voltar antes que anoiteça E é isso aí Vamos lá, puxa logo essa vinheta aí, meu irmão Aí galera, vamos começar a viagem aqui A gente está indo em duas Phaser 250 Uma CB300 E uma Hornet E a Carlota aqui, né? A CB650F Vamos seguir viagem aqui O dia está meio estranho aqui Está meio chuvoso A previsão do tempo falou que ia estar de boa de manhã Então eu acho que a hora que a gente cruzar a serra aqui Já vai melhorar esse tempo aí Vamos ver, né? Tomara É... agora é essa hora Tem que tomar um pouco de cuidado Porque o chão está bem liso Porque só deu essa molhadinha aqui Então ainda tem bastante óleo na pista Então tem que tomar cuidado Mas vamos lá, né? Boa viagem pra gente É galera, a chuva deu uma engrossadinha aqui agora É... eu não trouxe capa de chuva Porque como a previsão do tempo estava chuva só na volta Eu falei, ah, não vou molhar na ida, né? Mas por enquanto o macacão está aguentando, né? Ele aguenta um pouco de chuva Agora se começar a chover demais Aí eu não... não... não tenho como aguentar E eu vou molhar mesmo Mas vamos lá, né? Aqui por enquanto a estrada está bem vazia Está tranquilo aqui A gente está indo em uma velocidade boa E acompanhando as... as motos mais fracas aqui, né? Agora a gente parou aqui O pessoal vai pro capa de chuva E... eu estou de boa ainda O macacão está aguentando tranquilo Então... vamos... torcer aí pra... Parar essa chuvinha logo Bom aí galera, agora o pessoal já pôs a capa aqui A chuva continua fraca Tem hora que dá uma parada Tem hora que aperta um pouco mais Mas está de boa Tá... tá uma viagem tranquila aqui Eu acho que logo na hora que a gente cruzar a serra ali de Puyuna Ali vai... vai parar de chover sim E como a nuvem está bem baixa Eu acho que vai limpar o tempo Aí galera, chegamos aqui em Puyuna É... agora a gente deve parar aqui numa padaria Algum lugar aqui pra comer Porque ninguém tomou café da manhã, né? A gente acordou muito cedo Deve estar todo mundo varado de fome Pelo menos eu estou Então a gente vai parar ali Aqui tem bastante lugarzinho pra comer Que é gostoso Mas vamos parar ali e seguir viagem Aí ó... agora a chuvinha deu uma maneirada aqui E eu acho que hoje não chove mais não Tá de boa agora E agora dá pra gente acelerar um pouquinho mais, né? Dar uma puxadinha um pouco mais forte E logo a gente vai lá pra serra de Piquete Quero muito descer lá Vamos ver como é que vai estar o asfalto Aí ó galera, muita neblina aqui na serra de Puyuna É... mal dá pra ver as motos ali na frente Então a gente tem que tomar muito cuidado Porque se eu não tô conseguindo ver as motos Porque se eu não tô conseguindo ver as motos Os caminhões também não tão conseguindo Então... tem que ficar bem esperto aqui Muita neblina Mas ali ó... tem um solzinho ali escondido Então... ainda não sei Mas eu espero que abra o tempo agora Essa serra é uma delícia de fazer Só que tem que tomar muito cuidado Porque... além de ter muita neblina assim Já teve muito acidente de moto aqui também Então tem que ficar sempre esperto Aí galera ó... tamo chegando... Ó a Harlona, que é isso hein? Bom, tamo chegando aqui em Santa Rita de Sapucaí Já já a gente chega em Itajubá É... vou mostrar aí no mapa onde que a gente tá Que a gente já passou um monte de cidadezinha E aqui no interior de Minas é desse jeito É um monte de cidadezinha pequena E todas juntas formam uma grande cidade aí praticamente né Porque é tudo pertinho uma da outra Acaba que tem gente que mora em uma Trabalha na outra Isso é comum E aí É um monte de cidadezinha pequena E aí E aí E aí É um monte de cidadezinha pequena E aí E aí É um monte de cidadezinha pequena 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 E aí E aí E aí E aí Bom aí galera, aqui já é o início da descida de Serra de Piquete, pelo que dá pra ver que o asfalto não tá muito bom, mas pelo menos não tá chovendo né, dura que tá um pouco nublado ainda, então não dá pra ter uma vista legal lá embaixo, mas essa serra é bem legal, agora vai ter só descida né, e aqui passa muito caminhão, ela é muito apertada, então tem hora que os caminhões invadem nossa pista, então tem que tomar cuidado também, aí ó, um pouco de neblina, agora a gente vai descer por dentro das nuvens aí, a gente acabou de passar aqui o ponto mais alto, né, que chega aí a 1400 metros. Aí galera, a gente pegou esse caminhão aqui, já tem um tempo que a gente tá atrás dele, é, tô descendo com a moto só engatada aqui, olha como é que ele invade a outra pista, ó, então é isso ó, engata a moto, vai descendo só no freio motor, pra não forçar o sistema de freio da moto, né, olha como é que ele invade, ó, nossa, a altura aqui é muito alta, aí ó, tá todo pessoal aí, e as motinhas tão indo bem na estrada, cara, tão andando bem, agora já passamos o caminhão aqui, então deu pra dar uma aceleradinha um pouco mais forte aqui, mas mesmo assim com cautela, porque o asfalto tá uma bosta, tem muito buraco, buraco em curva, o asfalto tá esfarelando, tá tenso aqui, vixi, ah, mais trânsito aqui, hein, ai ai, ai, vai dando continuidade aqui na serra, que não acaba nunca, né, ainda estamos no trânsito aí, tá bem devagar, né, Mas agora pelo menos deu uma aceleradinha aqui, a gente não tá, não tô andando de marcha lenta pelo menos Mas ó, aqui dá pra ver a altura que a gente tá, ó que bonito É, agora sim ó, agora já tá dando pra gente andar um pouco mais rápido aqui, ó E é isso, né, agora a gente já tá andando aqui um pouco mais forte É, o Fabinho que tava vindo com a gente, Luiz, ficaram pra trás, a gente não sabe por quê É, a gente não sabe o que que aconteceu Provavelmente eles erraram ali a entradinha que tinha e seguiram o sentido do Rio de Janeiro Então a gente vai continuar aqui, encontrar eles lá na igreja, ó Aí ó galera, chegamos aqui Agora é só parar as motos e esperar o pessoal chegar Ali é o shoppingzinho O estacionamento é bem aqui, ó Nossa, aqui já tá bem mais quente, sério, muito calor Bom galera, é isso aí Conhecemos lá a igreja, comemos um mech Tomamos chuva, aconteceu de tudo nessa viagem já E agora vamos seguindo pra aposta que a gente tem mais 250km pra chegar lá, né E a gente vai tentar não chegar de noite lá, vamos ver São agora umas 3 horas, vamos chegar lá anoitecendo Aí galera, se você gostou do vídeo, deixa o like Compartilha aí com seus amigos Deixe seu comentário E fique atento aí nos próximos vídeos, hein Galera, a gente tá num dilúvio aqui Que que é isso, tá chovendo demais Agora o macacão não aguentou A gente não vai chegar às 6 horas em pó, com certeza Se eu chegar, tá mais pra chegar às 10 horas da noite do que às 6 Bom galera, já vi muito acidente aqui na estrada, muito trânsito Mas é isso Vamos seguindo a viagem aqui Forte abraço pra vocês Valeu, falou Tchau Tchau